Você falou... A gente não vai se incentivar mais. É verdade. Tá bom, gente. Dá pra sobreviver, tá tudo bem. Tudo passa. Mas o que motivou vocês a perseverar, assim, desses momentos de desistência? Eu acho que grande parte disso foi exatamente o fortalecimento da ideia de disciplina que eu construí durante o cursinho. Foi a ideia que eu construí. Eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso fazer, porque o meu objetivo é esse. Eu não estou vivendo o meu objetivo. Eu estou vivendo o meio do meu objetivo. E esses períodos difíceis que a gente passa parece papo de, ai, besteira e tal. Cara, não é. Fortalece muito. Você sai de coisas difíceis muito mais forte. Você sai, tipo assim, com outra mentalidade. É o que eu e a Alice, a gente tava falando. É difícil, você brinca que você vai desistir. Mas, tipo assim, não passa de fato pela sua cabeça, assim. Vou abrir meu celular aqui, abrir meu portal e cancelar a matrícula? Não. Você, tipo, você tá ali cansado, tá exausto, mas a sua mente, ela tá forte o suficiente pra entender que você precisa passar por aquilo ali. Então, eu acho que é toda uma construção que vai sendo feita ao longo do tempo. Não vir de mãos beijadas. O fato de o curso não vir de mãos beijadas ajuda muito nisso. Sim, sim. Porque é algo que você batalhou pra conseguir. Então, quando você batalha por alguma coisa, você valoriza muito mais aquilo ali. Foi a comparação que eu fiz com o meu curso. Não é menosprezando o meu curso, né? Mas, é um curso que é comparativamente mais fácil de entrar. E aí, muita gente joga a nota só pra ter uma aprovação. Vários cursos são assim, né? A gente tava falando isso hoje. Tem gente que fala assim, ah, eu vou jogar pra... Gente, eu não tô na conta de nenhum curso, tá? Vou só falar. Porque toda hora tem que ficar explicando. Mas, ah, eu vou jogar pra educação física. A pessoa nem quer educação física de fato. Vou jogar pra nutrição. A pessoa não quer aquilo ali de fato. Mas, ela joga ali, né? Ah, biblioteconomia. Eu lembro da minha época que várias pessoas passaram, foram aprovadas em biblioteconomia e aquacultura. Nem sabia que existia isso. Sério? Tem um curso na UFMG que se chama aquacultura. Não é concorrido, não é divulgado. Muita gente é aprovada assim, facilmente. Inclusive, vocês sabem qual é o curso que mais tem existência na faculdade? Pelo menos na UFMG? Eu imagino que seja algo de exatas, mas não sei. Ciências da computação. Sério? É o curso que mais tem existência. A galera entra achando que talvez vai, sei lá, fazer jogo, programadores e tal. Mas, é um curso muito difícil de ser, de concluir, né? E aí, eles desistem. É uma quebra de expectativa tão grande que eles desistem. É o curso que mais gera gasto pra faculdade. Porque, se muita gente passa e muita gente desiste, você continua tendo que pagar ali. Toda a infraestrutura, né? Nossa, que loucura. Bem, eu acho que o cursinho ensina muito isso. De você ser resiliente. De você vencer essas coisas. E eu acho que constrói caráter, sabe? Não fica triste se eu fizer cursinho, não. Eu acho que o cursinho, sempre brinco com isso. Que constrói caráter. Eu vejo que quem faz cursinho chega muito mais maduro. Sim. De um cunhado que não fez cursinho. Eu tava fazendo medicina, mas eu vejo que essa ideia de desistência pra ele é muito mais forte do que pra mim, por exemplo, sabe? Porque ele não teve esse período que era um ano da sua vida dedicado a isso, a passar. A abdicar de coisas, né? De lazer. É, por mais que ele tenha estudado ali a vida inteira pra isso, ele não passou um ano só dependendo daquilo, sabe? Quando você passa um ano, assim, cara, esse é meu objetivo de vida. Todos os meus esforços estão concentrados nisso. E você, nossa, você valoriza muito mais, entendeu? Muito mais. Com a geração, assim. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E aí entra também um pouco disso que você tava falando, né? Quando você pega uma coisa que teoricamente foi fácil, você, ah, você tem nota pra aquilo, eu vou jogar naquilo ali. E aí entra também um pouco disso.